Hoje acordei pra escrever sobre você Menina, mulher, eu não sei Mas lembro do sorriso Vim viver no paraíso Que eu sempre sonhei Ela tem seus momentos De dias turbulentos Que só de lembrar já cansei Revela seus conceitos Libera pensamentos Longos passos Que te faz crescer Hoje ela quer ver o mar E ver tudo onde começou Foi morar em SP E não consegue esquecer Dos pedaços que ela deixou Hoje ela quer ver o mar E ver tudo onde começou Foi morar em SP E não consegue esquecer Dos pedaços que ela deixou Hoje acordei pra escrever sobre você Menina, mulher, eu não sei Mas lembro do sorriso Vim viver no paraíso Que eu sempre sonhei Ela tem seus momentos Ela tem seus momentos De dias turbulentos Que só de lembrar já cansei Revela seus conceitos Libera pensamentos Os longos passos Que te faz crescer Hoje ela quer ver o mar E ver tudo onde começou Foi morar em SP E não consegue esquecer Dos pedaços que ela deixou Hoje ela quer ver o mar Hoje ela quer ver o mar E ver tudo onde começou Foi morar em SP E não consegue esquecer Dos pedaços que ela deixou Hoje ela quer ver o mar 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 Hoje ela quer ver o mar